Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basil e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo E bem, se calhar viram, se calhar não viram Mas, neste passado fim de semana, no Revolution de AEW Houve um momento que dominou o show Não foi um momento de um combate Não foi uma manobra espetacularmente bem feita Não foi o resultado de um combate Foi o não acontecimento De algo Foi o não acontecimento de algo que devia ter acontecido Foi algo que correu mal A explosão não ouvida à volta do mundo Como foi ela abençoada esta quarta-feira no Dynamite E claro que pronto Isto tem os efeitos que tem Não foi exatamente boa publicidade para a empresa Mas Ao pensar neste tipo de situações Eu fiquei a pensar Isto é uma coisa tão única Ao wrestling Que eu não me consigo lembrar de mais nenhuma outra Forma de entretenimento A não ser Sei lá Comédia de improviso E mesmo assim É estar a esticar muito Não Tipo, não há mais nenhuma forma de entretenimento Em que algo deste género Com o que Tivemos já acontecendo durante esta semana Aconteça Porque Houve uma falha No final do pay-per-view É suposto haver uma porrada Uma explosão do ring Uma coisa enorme E não acontece Foi uma falha técnica Mas devia ter acontecido E não aconteceu Ora Isto não é cinema Não podemos fazer Corta Gravar outra vez E ainda por cima Não foi Como foi em pay-per-view Em direto Não podíamos Simplesmente Lá está Se fosse gravado Ainda era uma coisa Que podíamos dizer Ah, tipo Pronto, já então Gravamos outra vez Quantas vezes É que já não acontecem shows Que são gravados Coisas que correm mal Ou são editadas Ou repete-se O spot Ou repete-se O combate-se Tudo bem Mas em direto E geralmente De modo geral O wrestling Claro que nesta altura É um bocadinho mais difícil Mas O wrestling Se não é Em direto Para milhares de pessoas No mundo A assistir Geralmente é pelo menos Em direto Para quem está lá Para as pessoas No público E fazer Um corta Simplesmente Não é Uma opção Ou É preciso Regravar Ou Quando não há opção De fazer um Regravamento De deixar as coisas Andar E deixar as coisas Andar No sentido Em que Aconteceu Nós não podemos Voltar Atrás Para mudar Isto que aconteceu Temos de Remendar Ou adaptar Agora Isto não pode acontecer No cinema Uma cena Está a ser gravada E Há um erro Ou alguém diz Uma coisa Errada Ou Há alguém a passar Atrás Do cenário E nota-se Isto é uma coisa Que tipo Ah Prontos Agora temos de usar Aquilo de alguma maneira Na história O facto daquela Personária ter dito Aquilo sem querer Agora temos de usar isso E isso não acontece Há um corte Há um novetake Nem no teatro Isso acontece Que lá está Muita gente Compara muitas vezes O wrestling E o teatro Isso também não acontece No teatro No teatro Como uma estrutura Rígida que é Geralmente Estamos a falar De peças Não dá simplesmente Prontos A pessoa Comete um erro É complicado É à frente De público Mas Aconteceu um erro A peça agora Não vai mudar E as consequências Daquilo ter acontecido Não vai mudar O resto da peça Mas no wrestling Isso acontece No wrestling Quando alguma coisa Não corre bem Ou exatamente Como planeado E nem sequer estou A ter em conta Neste momento Botches E situações Onde o pessoal Ou falha Um spot Ou engana-se Num combate Ou algo do género Estou a falar mesmo Coisas Que impactam Definitivamente Uma narrativa Porque wrestling É narrativa Por exemplo O que é que acontece Quando alguém Que devia perder Ganha Não é fácil Ter Um plano Delineado E saber que Prontos Esta semana Isto vai acontecer Para depois Na próxima semana Isto acontecer E a próxima semana Isto acontecer E o que acontece Na primeira semana Desfaz um bocadinho Os planos Que haviam E é preciso Reformular É preciso Como é que a gente Dá a volta a isto A primeira situação Que me veio à cabeça Foi uma vez Acho que foi num Smackdown Ou num Raw Já nem me lembro Em que houve uma Battle Royale Pela Number One Contendership Ao título feminino E ainda era o antigo Divas Championship E era a Layla A campeã E ainda me lembro disso Que ela estava Na mesa de comentários E era uma Battle Royale E no final Estavam duas pessoas Era a Eve Torres E a Caitlin E era Suposto A Eve Torres Vencer esta Battle Royale Mas Lá está Chegando ao final Estava ela e a Caitlin Num spot Onde era Lá está É suposto a Eve Torres Estar em perigo De ser eliminada Há um descuido Acontece Acontece aos melhores E A Eve Torres A Eve Torres cai Para fora do ringue Para fora do ringue Din 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 Não há nada Que os árbitros Possam fazer Para mascarar O facto de Aquela pessoa Realmente Acabou de ser eliminada Do combate E só há mais uma pessoa Dentro do ringue Por isso Por isso De aparecer De aparecer uma figura E é preciso Que Que lá está Estava lá e tipo Olha Chamei o gajo Manda reiniciar o combate Puma Reiniciar o combate Que acabou Da maneira que não tinha Não devia ter acabado Corrigimos Troca de ídolo Nunca é Oficialmente reconhecida Mas Pronto Remendámos aquilo Para o público Ao menos disso Safámos Mas lá está Isso é Um quick fix É uma Uma solução rápida Para uma situação Menor O que é que tu fazes Quando as coisas Não correm bem Em televisão À frente de Milhares de pessoas Não é fácil E é uma coisa Que é tão Única Ao mundo do wrestling Que não se vê Tipo Sei lá Em reality shows Nem sei se isso Seria uma coisa Que realmente acontece Talvez Porque Lá está Supostamente Se aquilo é Reality Coisas não planeadas Deviam ser mantidas Ao mínimo Supostamente Agora Claro que Há situações Em reality shows Em que pronto O pessoal tem comportamentos E Produção tem de Intervir Tudo bem Mas isso É uma intervenção Mais Prontos Porque há regras E é preciso Manter as coisas Com um certo nível De Civilidade Estamos a falar Em termos de Prontos Ou lutas Ou mal está a fazer Merdas Não deviam estar a fazer Tudo bem Mas isso não Impacta Uma narrativa Verdadeiramente Da mesma forma Que Tu teres Um hype enorme Acerca de uma coisa Que vai acontecer E depois A coisa não acontece Ora O que a gente viu Esta semana Foi A EW pegar Num acontecimento Que Eles pensavam Que estavam a controlar E afinal Não Não aconteceu E não conseguiram Controlar E Ei Crédito para eles Eles podiam Simplesmente ter Ignorado isto E avançado E pegado em outro Ângulo Da coisa E ter progredido A storyline Por aí Mas não Eles integraram Isso Na história Deram Uma razão Foi o Que nem Omega Construiu aquele rinho Por isso é que não é exclusivo Porque o gajo não sabe Construir rinhos exclusivos Pronto Eles Integram Isso Integram O facto de O Eddie Kinster Ter estado A cobrir O John Moxley De uma suposta Grande explosão Que acabou por não ser nada E depois ficou A vender Como se tivesse acontecido Não Não foi isso O Eddie Tipo Fez blackouts Man Ataque de ansiedade Como é que eu Enquanto pessoa Não consigo Relacionar com isso Faz todo sentido Por isso É fácil Simplesmente Deixar de lado A velha Máxima Ah Os fãs não se lembram É fácil Fazer isso E há Empresas que fazem isso Estão no direito delas Mas Quando uma empresa Tem um momento Que não corre bem E integra isso Talvez não para fazer melhor Porque a gente não sabe O que é que teria a acontecer Se as coisas tivessem corrido Exatamente como plano Não é? Essa timeline Não nos está disponível Mas quando uma empresa Pega em algo Corre mal E implementa Isso E integra isso Para avançar Eu sinto Que Primeiro É a melhor coisa Que pode ser feita Quando pode ser feita E deve ser feita E faz Com que Lá está Nós enquanto fãs Percebemos Que alguma coisa Não correu bem A empresa O facto de nós Estamos aqui A discutir isto Também implica Que por muito Que a empresa Queira integrar as coisas Nós enquanto fãs Sabemos que Houve um erro Houve uma falha ali Mas a empresa Importa-se o suficiente Com o seu universo Com a sua narrativa Para fazer sentido De algo Que aconteceu Que não estava Exatamente no controle De eles Mas pronto Aconteceu Eles vão dizer Ok, tudo bem Isto aconteceu E aconteceu Por causa disto E vamos avançar Desta forma O não colocar Para debaixo do tapete E enquanto fãs Isso só me faz Sentir que Por muito Que eu saiba Que isto é Uma narrativa Mas amigos Nós vivemos Num mundo Ainda por cima Hoje em dia Onde coisas Imprevisíveis Acontecem Por isso Se tu me dizes Que numa Das minhas formas De entretenimento Favoritas Quando coisas Fora do controle Das pessoas Acontecem E lá está E têm impacto Tal como teriam Se fosse Lá está Algo que me acontecesse A mim E isso faz-me Ficar muito mais Investido Porque Lá está Porque eu na minha vida Não posso fazer Corta Vamos fazer outra vez Quem me dera Por isso Faz-me sentir Que o meu tempo Está a ser Bem investido Ao investir-me Neste universo Nesta Nesta realidade Consigo ter Uma ligação Muito maior Um investimento Muito maior Se eu souber Se eu souber Lá está As coisas Podiam ter corrido Bem E De modo geral Correm bem Mas quando Não correm bem Ei Acontece Vamos integrar Isso E vamos avançar E ei Às vezes Quem sabe Quando acontece Alguma coisa De mal Claro que Falando em casos Em que ninguém se magoa Nem algo do género Não é Às vezes Quem sabe Até pode ser Uma coisa boa E Lá está Nós não temos acesso A essas timelines Onde as coisas Teriam corrido 100% bem Por isso não sabemos Mas quem sabe Calhar Às vezes Há males Que realmente Vêm por bem E isso é mesmo Uma coisa Absolutamente única Acerca do mundo Do wrestling Mas isto Digo eu Por favor Digam-me Se 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 eu não me estou A simplesmente A lembrar De Outros sítios Onde acontece Este tipo De world fixing Por assim dizer Há mais outra Forma de entretenimento Onde Um erro Que aconteça Seja Integrado Na narrativa É que tipo Eu fiquei também A pensar Tipo Jogos Às vezes Há bugs Que acontecem E depois Os developers Num patch Corrigem Mas depois Integram De alguma maneira E fazem Tipo Uma espécie De um easter egg Posso contar isso Mas não é Simplesmente A mesma coisa Como o que acontece No wrestling Por isso O que é que vocês acham? Acham que é uma coisa Que Lá está É única É especial É algo que Que vos dá Ainda mais Aquele gosto De serem fãs Do wrestling Ou É algo que Não vos pica Nem Não vos aquece Não Não vos fria muito Deixem as vossas opiniões Como sempre Nos comentários E da minha parte É tudo Meus amigos Muito obrigado Pela vossa presença Cá estaremos Para a semana Para mais um Smartdown E para a semana Temos a antevisão Do Fastlane É o último Paper View Da WWE Antes Da Wrestlemania Por isso Nós cá estaremos Para falar Sobre ele Não se esqueçam Que também Estaremos cá No domingo Próximo domingo Para o Paper Show Do Fastlane E todas as Coisas-feiras Estamos Em direto No Battle Royale Para falar sobre tudo O que acontece No mundo do wrestling Por isso Juntem-se a nós Nas nossas streams E não se esqueçam De ver Todo o ótimo conteúdo Que há No Smartdown Círculo Quadrado Podcast Espaço de Fontes Três amigos Vejam tudo E Como sempre Estejam ativos No nosso Discord Também Que é muito fixe Nosso Discord É do caraças Por isso Já sabem Redes sociais Estão na descrição Ou em Smartdown.net Deixem o like Que é uma coisa Eu sou um péssimo youtuber Esqueço-me sempre De pedir o like Metam a joinha Subscrevam o canal Tipo Não sei isso Parece um bocado Malta A pedir este tipo de coisas Quem gosta faz Por isso Até para a semana Meus amigos Fiquem bem Eu sou um péssimo Fiquem bem Transcrição e Legendas Pedro Negri